Você ouviu o que aconteceu no Libanon? A nação mediterrânea está lidando com uma crise econômica, uma crise econômica, uma fraude eleitoral, e uma falta de infraestrutura básica durante uma pandemia global. No entanto, a criação da nação perdeu mais de 80% do seu valor. E agora, o Líbano acaba de ser devastado por uma das maiores tragédias do mundo. Mais de 5,000 pessoas foram mortas por uma explosão de port, que deixou-se de criação de criação de criação da nação, e que derrubou a criação da nação. O Libanon vai ser reconstruído. O Liban 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 vai ser reconstruído. Acesse aPRESA. Acesse oaciensa da nação da nação. Legenda Adriana Zanotto